Olha, a gente muda de assunto agora para falar de tráfico de drogas. A Polícia Civil aqui do Estado deflagrou hoje cedo mais uma operação para coibir este crime, né? Desta vez, a ação aconteceu em Curitiba, na região metropolitana da capital e também aqui no litoral. Você acompanha comigo os detalhes na reportagem do Michel Moreira. A Polícia Civil do Paraná está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira para cumprir 11 ordens judiciais contra uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas em Curitiba, região metropolitana da capital e também no litoral. Dentre os mandados judiciais, estão seis de prisão e cinco de busca e apreensão. A ação acontece simultaneamente em Curitiba e Campo Largo, na região metropolitana, e ao todo, 20 policiais civis participam da operação. Que conta com o apoio de cães farejadores da Polícia Civil do Paraná. As investigações de alta complexidade tiveram início assim que a Polícia Civil identificou uma mulher responsável pela remessa e distribuição de drogas ao líder da organização criminosa. Segundo o que foi apurado pela Polícia Civil do Paraná, o grupo criminoso alvo da operação desta terça-feira trabalhava exclusivamente no fornecimento de entorpecentes para a capital do estado, para as cidades de Campo Largo, Fazenda Rio Grande e Araucária, na região metropolitana de Curitiba, e também para a cidade de Matinhos, aqui no litoral do Paraná. Obrigado. Obrigado.